Cantores sertanejos que partiram jovens demais, curte o vídeo, dá aquela chance para o nosso canal, bloco social, começando. A gente começa pelo cantor sertanejo Aladim, que fez muito sucesso, principalmente nos anos 1990. Ao lado do Alan, Alan e Aladim fizeram muito sucesso e conquistaram programas de TV, rádios, shows pelo Brasil inteiro. Ele faleceu super jovem, aos 35 anos de idade, em 1996. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia um tratamento dentário. Até hoje, existe a lenda de que Aladim teria sido enterrado vivo. A família nega, mas as especulações continuam. Já o cantor João Paulo fez dupla com Daniel. Daniel, Estou Apaixonado, foi um dos maiores sucessos da década de 1990. Eles estavam no auge da carreira quando João Paulo, infelizmente, faleceu vítima de um acidente de carro, quando se deslocava da cidade de São Paulo para a cidade de Brotas, onde a dupla morava e Daniel mora até hoje. João Paulo tinha 37 anos de idade e faleceu no ano de 1997. Até hoje, muita gente não consegue esquecer que ele foi um dos maiores ídolos da música sertaneja nos anos 1990. Tem algum sucesso que você lembra? Nessa lista, a gente chega a Leandro, que fez dupla com Leonardo. E, Pensa em Mim, com certeza foi um dos maiores sucessos do início dos anos 90. Não só pensa em mim, como Talismã, Temporal de Amor, Não Aprendi Dizer Adeus. Até hoje, são músicas que muita gente que nem viveu aquela época sabe cantar. Leandro sofreu com um câncer raro, que muita gente diz que foi causado por produtos tóxicos devido às plantações ou trabalhos nas plantações de tomate. Até hoje, Leonardo segue cantando e encantando o público e, com saudade do irmão, claro, faleceu aos 36 anos em 1998. Já Cristiano Araújo fazia muito sucesso, principalmente em Goiânia, mas ganhou o Brasil depois que participou do programa Domingão do Falção. Foram muitos os sucessos, como Efeitos, Caso Indefinido, Você Mudou, Maus Bocados. Ele não só fazia sucesso na música sertaneja em Goiás, mas de norte a sul do país. Partiu muito jovem, aos 29 anos de idade, em 2015, vítima de um acidente de carro. O irmão, Felipe Araújo, segue aí cantando e encantando até hoje. Mas, claro, Cristiano é, com certeza, um dos maiores nomes da música sertaneja de todos os tempos. Você concorda? A gente chega a Gabriel Diniz, que, apesar de ser um cantor de forró, tinha uma ligação muito forte com a música sertaneja. Chegou a fazer parcerias com Gustavo Lima, Jorge Mateus e grandes nomes da música do interior do país. Ele também faleceu muito jovem e, como muitos, também foi vítima de um acidente. Só que o Gabriel perdeu sua vida vítima de um acidente de avião. Ele tinha 28 anos de idade quando partiu em 2019. Seu maior sucesso, com certeza, foi a música Jennifer, que viralizou no país inteiro e foi uma das mais tocadas daquele ano que eles nos deixou. A gente chega ao cantor Henrique, que fazia dupla com Neto. Neto e Henrique, muito jovem, 22 anos, eles estavam conquistando o interior do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Já faziam muito sucesso e até músicas que eram cantadas pelo público. Forçar a barra, apaixonada errada, conquista diária, Henrique foi vítima de uma batida de carro depois de um incêndio. Passou quase um mês internado no interior de São Paulo, mas, infelizmente, não resistiu. Até hoje, muita gente lembra de alguns desses sucessos e Henrique é sempre homenageado pelo ex-colega de dupla, Neto. Chegamos, talvez, ao maior nome da história da música sertaneja. Marília Mendonça, de coração bandido, de infiel, de quem é a culpa, pois é. Foram muitos sucessos numa carreira meteórica, que começou pelo Nordeste, depois conquistou o Centro-Oeste, o Sudeste e ela foi de Norte a Sul do país. Foram muitos os sucessos, em pouco tempo, em pouco tempo a gente perdeu uma das maiores vozes de todos os tempos da música brasileira. Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, aos 26 anos de idade. E você, qual o sucesso de Marília Mendonça que você não vai esquecer fácil? Já o cantor Maurílio, de S de Saudade, fez muito sucesso ao lado da cantora Luisa. Luisa e Maurílio, uma dupla que também começou pelo Nordeste do país, conquistou o Norte, o Centro-Oeste e fazia sucesso em vários programas de TV. Eles chegaram a ser apresentadores do Multishow. Pois é, ele sofria com problemas cardíacos e só soube disso poucos meses antes de falecer. Passou cerca de um mês e meio internado em um hospital e faleceu no finalzinho de 2021, muito jovem, aos 28 anos de idade. Quanto é-se de saudade. Conrado e Alexandre também faziam muito sucesso em 2021, 2022, cantando músicas como TCC, Lobos, Só Se For Gelada, Caminhonete Inteira. E eles faziam muito sucesso, principalmente no Sul e no Sudeste Brasileiro. Eles viajavam de ônibus quando, infelizmente, o ônibus acabou perdendo o controle e acidentando boa parte da banda e, claro, o cantor Alexandre. Ele passou alguns dias internado, mas acabou falecendo aos 34 anos de idade, em 2022. Conrado segue por aí, cantando e encantando com sua música e com saudade do companheiro. Chegamos a Emival Camargo, que talvez você não lembre, mas era o irmão mais jovem do Zezé de Camargo, quando eles formaram a primeira dupla da família, lá nos anos 1960 e também 70. Zezé passou um bom tempo sem querer cantar, sem querer prosseguir na música com saudade do irmão e também sofrendo com o acidente. Somente nos anos 1980 foi que ele formou a dupla com Luciano, que se tornou uma das maiores duplas da música sertaneja. Até hoje, Emival é lembrado, inclusive, no filme Dos Filhos de Francisco. Quanta saudade! A última perda da música sertaneja foi o cantor João Carreiro, que chegou a formar a dupla João Carreiro e Capataz. Ele fez sucesso principalmente no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil. Músicas como Boiada Cuiabana, Brasa Quente, Tô Achando É Top, fizeram ele ter quase um milhão de seguidores nas redes sociais e ser um dos cantores mais ouvidos da nova geração da música sertaneja. João Carreiro sofria com problemas cardíacos e faleceu aos 41 anos de idade em janeiro de 2024. Ele, com certeza, marcou a história de muita gente. E quem desse vídeo marcou a sua história? Bloco Social!